oi pessoal é bom dia boa tarde boa noite é olha que beleza de imagens chuva a noite toda aqui nossa região do cariri no interior do ceará aqui é o município de missão velha é no sopé da chapada do araripe e essa chuva que deu esses dias graças a deus o nosso nosso nordeste está recebendo muita chuva agradecemos a deus por essas chuvas e hoje é 21 de dezembro de 2021 e graças a deus foi a noite toda de chuva fazendo esse vídeo aqui para vocês verem como é que tá isso aí é um pequeno açude que tem aqui no sopé da chapada do araripe e tem bastante água é das chuvas a água dele é das chuvas viu pessoal ele sobe aí acumular água aí nesse barreiro é chamado barreiro então mostra mais que esse vídeo aqui para vocês dessa mata aqui ainda tá chovendo ainda e espero que vocês gostem agora vamos lá para o rio seco fazer um vídeo lá para ver como é que tá ó aqui já estamos no rio seco tem água da chuva tá chovendo ainda e a gente pode ver ó tem água da chuva essa água aí não é da transposição do rio são francisco o rio seco ele faz parte da saída emergencial da transposição do rio são francisco o riacho seco aqui no município de missão velha toda a água do rio seco deságua no rio salgado aí rio jaguaribe e açude do castanhão aí é aí é o caque e o rio seco e essa água aqui é do rio é da chuva viu do rio seco não tem água da transposição mas tá molhado né o rio seco é tão abenço então quem não é inscrito aí no canal se inscreva aí para ajudar valeu um abraço dá aquele joinha para fortalecer e até o próximo vídeo valeu valeu um abraço